O Dia das Mães vai ser especial para uma família de Lusiana. É que a matriarca da família completa hoje 100 anos. A repórter Vanessa Lima acompanhou as comemorações. Dia das Mães é só amanhã, mas já tem gente comemorando desde hoje. Nós vamos descobrir o motivo, então, aqui na casa do José Soares. Ele mora no Jardim Gá, em Lusiana. Bom dia, seu dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, filha. Podemos entrar? Podem entrar. Então vamos, para a festa. A gente mal entrou na casa, já começa a sentir um cheirinho para lá de especial, viu? Também, olha só o que tem bem ali para essa comemoração. Churrasqueira, cheia, a festa aí promete. Promete, são 100 anos de história. Nós estamos aqui para prestigiar mais o aniversário da vó Joana. E a gente está vendo aí bastante carne, muita gente aí vai poder saborear. Hoje é o dia, são 100 anos e nós queremos aqui fazer o melhor para a vó. Ela merece. Para comemorar esses 100 anos de história, claro, teria que ser com uma grande festa. E o motivo de toda essa comemoração está bem aqui. É a dona Joana, que além de mãe, está completando 100 anos de vida com uma família tão grande assim, dona Joana. Como é que a senhora pensou aí no começo da vida que ia ter uma família grande? Os homens, está tudo aqui, sete homens, sete filhos. E as mulheres? Ah, filhos que não estão, desde lá não tem nada não. Estou aqui, minha filha, muito bem, graças a Deus, tem pai de Deus. Todo mundo. Ela veio da Paraíba para o entorno do DF logo depois de ficar viúva. Passou por dificuldades, mas sempre buscou dar o melhor para os filhos. Ela via só na máquina dela costurando, né, para fora. Era quem mais sustentava a gente, era ela, né, que meu pai jogava. Então, e nessa vida, toda a vida era só com ela. Que o pai e mãe era ela mesmo, todo o dinheiro que nós pegávamos era só na mão dela. A história da dona Joana como mãe começou há 81 anos com o José Teodoro. Aí vieram outros nove filhos, 53 netos, já até perderam as contas de quantos bisnetos. E claro, não podem faltar os tataranetos como o Guilherme. Guilherme, quando você fala para os colegas que tem uma tataravó, eles acreditam? Não, a gente fica com dúvida. Aí tem uns que não tem bisavó, avó, tataravó. É um privilégio ter avó, tataravó. Para alimentar tanta gente, a preparação da festa começou logo cedo na cozinha. Lugar de onde saíram tantas coisas gostosas. E claro, não podia faltar o bolo. E o parabéns para você. Como todo aniversariante, dona Joana apaga as velhinhas de número 100. E parece não estar nem um pouco preocupada com a idade. Quantos anos a senhora quer viver mais? Deus é quem sabe. É, que venham mais 100 nessa alegria toda. Parabéns, parabéns a todas as mamães. Amanhã é dia das mães. Na verdade, todo dia é dia delas, né? E que esse dia 12 de maio seja especial para todas vocês. Só não me convidaram para a festa, mas tudo bem. A gente perdoa.